Parceiro, o que te incomoda mais? Os meus defeitos ou a minha ausência? Os meus defeitos, cara, com certeza. Sabia. Vou me ausentar aqui. Fred Fabrício! É isso aí. Essa é pro Douglas, nosso grande amigo. Douglas Moura, a senhora é essa. Ô, bravo. Será que você vai se conformar com essa ausência que eu deixei aí? Hum, como você vai se comportar com essa falta Que você tem de mim? Será que você vai por ti? Será que vai buscar por mim? Em alguma roupa esquecido num recado Na caixa postal Ou beijo de outro cara Em sua boca é diferente Ou é natural? Será que vai se despedir? Fazer amor pensando em mim O que te incomoda mais? Meus defeitos ou a minha ausência? É melhor você sentir saudade Ou conviver com a indiferença Que você em mim plantou E agora quer colher amor O que represento pra você? Sou remédio ou doença? Sou sua religião? Ou apenas uma crença que você não cultivou? E agora quer colher amor Colher amor Será que vai se despedir? Fazer amor pensando em mim O que te incomoda mais? Meus defeitos ou a minha ausência? É melhor você sentir saudade Ou conviver com a indiferença Que você em mim plantou E agora quer colher amor O que represento pra você? Sou remédio ou doença? Sou sua religião? Ou apenas uma crença que você não cultivou? E agora quer colher amor Colher amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não rir não? Essa pra mim é uma das músicas mais lindas dos últimos... Vamos dizer aí, uns 15 anos Vou acreditar Verdade, verdade Obrigado amigo, você é um amigo Obrigado cara, você merece Parabéns viu Parabéns Parabéns